Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui para a nossa segunda edição desta quinta-feira. Peço a você o seu like e a mãozinha que está aqui embaixo, gente, que é muito importante. Passou a assistir o vídeo? Dedo no like, comenta a tua expectativa para o jogo do próximo domingo, um verdadeiro quebra-cabeça que vai ter o Rafael Paiva, que faz um bom trabalho no Vasco, vamos falar sobre isso. E claro, dá aquela moral, se inscreve no nosso canal também. Quais são as opções do técnico Rafael Paiva? Você seguiria com o Rafael Paiva no comando do Vasco? Essas perguntas nós vamos responder aqui, vamos debater dentro do nosso vídeo. e eu conto muito com a sua participação. Quando o Rafael Paiva chegou para substituir o Ramon Dias, que tinha feito um grande trabalho no ano passado, mas nesse ano não estava performando, todo mundo olhou desconfiado. Não, é só o interino, ele vai assumir e depois já vai embora. Só que ele assume, o Vasco classifica na Copa do Brasil, diante da equipe do Fortaleza, que era o favorito no confronto. Dois empates, segurou lá uma pressão, no Rio de Janeiro conseguiu levar para os pênaltis e ganhou. Ok. Veio o jogo com vitória, ganhou. Deu uma interrompida naquela sequência de resultados ruins, tinha tomado uma sacolada do Criciúma. Não, chegou agora, teve tempo. Não tem casca para o time do Vasco, vamos buscar um treinador. Aí o Vasco foi e buscou o Álvaro Pacheco, que era um treinador emergente no cenário europeu. Veio aqui em quatro jogos, quatro pancadas, sendo que aquela com o Flamengo a pior de todas. Bom, volta o Paiva, vamos procurar um treinador. Aí já com o presidente Pedrinho à frente do Vasco, tentou-se o Fernando Diniz, que disse não. Cuca, não. E o Alexandre Pretzel trouxe a informação de que o Vasco tentou o Filipão, mas ele condicionou a vina dele a um executivo da confiança dele. O Pedrinho nem seguiu a negociação. Mas olha como é diferente. Diniz, um cara já experimentado, campeão de Libertadores. Cuca, da mesma forma. Filipão, campeão do mundo. Aí você olha para casa e fala assim, opa, eu acho que esse cara aqui vai dar uma solução para mim. Porque o tempo está passando, ele está vivendo jogo após jogo e está entregando desempenho, resultado, performance. E além disso tudo, não sei se você concorda comigo, torcedor. O time do Vasco hoje apresenta variação de jogadas, porque ele faz uma leitura bem interessante. Vai errar e vai acertar como qualquer treinador. Mas hoje, o técnico Rafael Paiva, ele está dando uma consistência ao time do Vasco. Um time que marca mais no campo de ataque. Eu, particularmente, não acho que o Vasco tenha três atacantes para expor o seu meio campo. Mas ele conseguiu colocar, e aí era uma reivindicação que eu fazia aqui, um pedido que eu sempre levantava, de ter dois volantes. As melhores atuações do Vasco, Fortaleza ontem e São Paulo na goleada de 4 a 1, com dois volantes, o Gumora e o Matheus Carvalho. Encontrou uma solidez defensiva, uma proteção à zaga do Vasco. Um gol contra o São Paulo, nenhum contra o Fortaleza e dois adversários de parte alta da tabela. Soube proteger os zagueiros. Agora, ele tem pela frente um Internacional, meio de tabela, com o Eduardo Cudê pressionado, porque não vem fazendo um bom desempenho, que se esperava do Eduardo Cudê à frente do Inter. Claro que tem a questão toda envolvendo o Rio Grande do Sul. Vai ser a reabertura do Beira-Ri, então tem uma comoção nesse jogo também. Mas, galera, na boa, tem que ir para o sul do país para vencer. Só que tem problemas a resolver. E quais são os problemas? Vamos entrar no quebra-cabeça que o Rafael Paiva tem pela frente para montar esse time do Vasco. Não esquece de deixar o seu like, hein, gente. O like é super importante para o conteúdo ser disparado para outros vascaínos. Se inscreve, dá aquela moral. Vamos fechar. Hoje, 187 mil amigos aqui, vascaínos. Aliás, vou fazer um pedido especial para você. O meu aniversário é 22 de setembro. Será que até lá a gente consegue chegar em 200 mil amigos? Pô, coisa linda, né? Vou ficar muito feliz e vou distribuir presentes para vocês. 20 presentes para quem é do fanático vascaíno. Aguardem camisas oficiais, brindes, enfim, muito mais para você que é um fanático vascaíno. Mas agora vem um jogo fora de casa. Depois, o Corinthians em casa e o Atlético-Aniense fora. Então, a sequência do Vasco. Dois jogos em casa, Botafogo e Fortaleza. Quatro pontos em seis. Ok. Bem de acordo com dois times que brigam na parte alta da tabela. Agora a gente pega o Internacional, metade. Corinthians, lá embaixo. Atlético-Aniense, lá embaixo. Dos nove próximos pontos, sete são fundamentais. Nove essenciais espetaculares. Mas sete fundamentais para o Vasco olhar para frente e falar assim, cara, isso aqui agora não me pertence. Eu vou começar a mirar uma sul-americana. Porque, como disse ontem o Rafael Paiva na entrevista coletiva, que aliás, muito lúcido nas coletivas, nas suas ponderações, muito tranquilo. Isso está ganhando o ambiente do Vasco. Com quem eu converso no clube, jogadores, integrantes do entorno, do staff, cara, o cara é bem tranquilo. Os jogadores gostam dele, os treinamentos são bons. O cara fala manso com o jogador, tem um diálogo, tem um entendimento. E, principalmente, tem uma sobriedade em passar as suas ideias. E a leitura de jogo dele é bem interessante. Acho, acho que o Vasco está descobrindo um treinador dentro de casa. Que, na base, já deu grandes resultados. Por que não? Num cenário em que nomes famosos disseram não, por que não olhar para casa? Está dando resultado. Futebol é resultado. Podia vir o Filipão, Fernando Diniz, Kuka, se não desse resultado em quatro, cinco rodadas, a pressão ia ser gigante. Vai ser no Rafael Paiva. Já está na casa. E aí ele tem um quebra-cabeça para resolver para domingo. Por que ele perdeu? Maicon. Rojas entra na zaga. E entrou bem contra o Fortaleza. Perdeu o Piton. Vitor Luiz. Eu digo assim, tendências naturais. A não ser que botar o Leandrinho e Vitor Luiz mais à frente. Por que ele não tem o David? Pode ser uma opção. Perdeu o Hugo Moura. Zé Gabriel ali. Ou vai trazer o Matheus Carvalho e colocar o Esforça com ele? Opções para o setor. Sem o David mais à frente. Coloca o Leandrinho fazendo uma dobra pelo lado esquerdo. Coloca o Eric Marcos. Passa o Adson para a esquerda para ter uma profundidade. Porque ele não dá essa profundidade no lado direito. Porque ele é canhoto. E bota o Rayan na direita. Bota o Rossi. São opções que ele tem. E sem o Paie. O Estrela volta. Foi poupado contra o Fortaleza. Paie dificilmente terá condições de jogar lá no Beira Rio. E acha até que não é momento. Se ele sentiu embolar a parte posterior da coxa, segura. Aliás, ele vinha de uma lesão, gente. De uma entorce de joelho. Tem nada a ver com a coxa. Ele agora sofreu uma lesão na coxa na última vez. E aí recuperou e voltou. O problema muscular tem a ver com uma série de fatores. Excesso de carga. Má condição física do atleta. Excesso de peso. Tudo isso pode acarretar. E até mesmo uma fatalidade. Agora, entorce de joelho. Pancada. Aí, amigos. Não tem nada a ver com preparação física e departamento médico. São intercorrências de um jogo. Você pisa. Gira em cima do joelho. Pô. Vai arrancar. Pisa em falso. Gira o tornozeiro. Alguém cai no teu joelho, que foi o João Vitor. Esquece. Aí não tem nada a ver você botar na conta do fulano do Beltrano. Esquece. Esse quebra-cabeça vai ser importante para ele montar e identificar as peças. Talvez o grande problema seja, ele vai encontrar um time para colocar em campo. Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, Léo, Vitor Luiz, Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Estrela, Rossi, Verrete e Adson. Pode ser a formação. Aí no banco. Tem o JP que pode jogar de segundo homem. Pode ser também. Matheus Carvalho, JP, Estrela. E aí no banco. Quem vai para o banco? Por isso que eu digo, o Vasco precisa pensar no seu elenco. O Alex Teixeira que está chegando é uma peça para elenco. O Souza pode acabar sendo para elenco, apesar de eu achar que ele vem para ser titular. Felipe Coutinho, óbvio que sim. Mas precisa de mais duas ou três peças. Porque o banco você precisa olhar, ter quatro, cinco jogadores que estão aptos a entrar em campo. Porque hoje, torcedor, você tem que ter 15, 16 jogadores à disposição. Porque você sempre usa cinco substituições. Oxigenar o time, mudar metade da equipe e não cair a qualidade. O que você espera de domingo? Lá contra o Internacional. Eu quero vitória. Você também. Gostei da atuação contra o Fortaleza. Para mim, a melhor atuação do Vasco nesse campeonato brasileiro. Apesar do resultado contra o São Paulo ter sido muito melhor. Mas com uma atuação como consistência, intensidade, volume de jogo, 20 finalizações. O jogo do Fortaleza, para mim, na 14ª rodada, o Vasco chegando com 14 pontos. Já bem melhor do que o ano passado. Ele tinha 9 em 16 jogos. Indica que o caminho começa a ser trilhado de forma diferente. Para mim, deixa o Paiva trabalhar. Um grande abraço. Deixe seu like, não esquece. Comenta, compartilhe. Claro, se inscreve aqui no nosso canal, que é o Fanático Vascaíno. É a sua casa. Um grande abraço e até amanhã. Espero vocês. Aí, 6 da manhã, no nosso Café Vascaíno. Tchau, tchau.